Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro mecânico. Eu abri empresa para começar a atuar na minha área. A abertura de empresa foi muito fácil, foi rápido. O atendimento da Agilize sempre foi muito bom. Sempre foi muito rápido, nunca tinha fila, sempre era o primeiro a ser atendido. Sempre muito simpático. O engenheiro tem que estar preocupado com o seu serviço. Ele vai se preocupar com a burocracia infinita. E a Agilize sempre resolveu tudo certinho. Sempre explicava antes qual era o imposto que ia ter que pagar, se não tinha, como é que reduziu o imposto. O sistema era só o meio para atender o cliente. Não era o sistema que era o foco do história, o foco era o serviço. E isso eu gostei. Foi decisivo. E funciona, é verdade.